Olá pessoal, voltei! Hoje a fada voltou, trazendo para vocês uma simpatia muito boa para prosperidade, para você prosperar na força de mamãe Oxum. Então é isso gente, para você que está faltando dinheiro, para você que está com problema de prosperidade, está devendo muito, né? Ou está precisando de um dinheiro rápido, faça essa simpatia com força, com fé, pedindo a mamãe Oxum para te ajudar. Essa simpatia é muito boa para dinheiro, fartura, riqueza e trazer prosperidade para a sua vida. Então antes de passar simpatia, já vou aproveitando aqui, pedindo para você que não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, já ative o sininho, curte muito esse vídeo que faz eu entender que vocês gostam desse tipo de simpatia, de prosperidade e eu trago cada vez mais simpatias melhores para vocês, ok? Então ó, já curte muito, já deixa seu like aqui no vídeo, comenta bastante, diz para mim de onde você está me assistindo e vamos embora para a simpatia. O material para essa simpatia é, você vai precisar de... Gente, atenção, tá? Eu gosto sempre de falar isso aqui nos meus vídeos. Todo material que eu não pode ser substituído, tá? Não adianta vocês virem aqui no comentário, eu não tenho taça, pode ser copo? Eu não tenho vela branca, pode ser vermelha? Eu não tenho vela... Não adianta, gente, tá? Tem que ser exatamente com esses materiais que eu vou passar aqui para você. Se você não tem o material, corre atrás, faz a sua correria para você conseguir ter, tá? E se você não tiver, não tem jeito, Renata, eu não... Eu não consigo, não tenho dinheiro para comprar taça, eu não... Então faça outra que não necessite desses materiais. Mas se você não tem, não faça, tá? É melhor do que você fazer errado, tá bom? Uma dica que eu dou para você. Se você não tem os materiais para... Exatamente para aquela simpatia, não tem como arrumar os materiais, faça outra, mas não faça errado, tá bom? Então vamos lá, você vai precisar de uma taça, tá? Uma taça transparente, igual essa aqui, ó. Dá para vocês verem aí, né? Uma taça. Vocês vão precisar de mel, tá? Mel. Vocês vão precisar de uma gema de ovo, tá, gente? Só gema, tá? A clara vocês podem descartar. Um copo com água, tá? Bastante água, que vai precisar para simpatia. Uma vela amarela, tá? Ó, essa minha aqui, ela tá toda empanada no glitter, né? Que eu gosto de fazer vela para o chum, assim, bem, bastante brilho, né? Para atrair mesmo a prosperidade. E oito moedas douradas, tá? As moedas têm que ser moedas douradas, certo? Oito moedinhas douradas. Então vamos lá, gente. O que vocês vão fazer? Antes mesmo de vocês começarem essa aqui, eu vou fazer para mim. Mas vocês aí na casa de vocês, quando começarem a fazer, já faça com o coração limpo, né? É trazendo para vocês a energia da prosperidade, porque isso é muito importante na hora da simpatia, tá? A mentalização que a gente faz, o querer, a nossa vontade, né? O pensamento todo voltado ali para a prosperidade, isso faz muito sentido na hora que você estiver colocando a sua mão para fazer as suas simpatias, tá? Então já vai pedindo, antes mesmo de começar, já vai pedindo o chum, mamãe o chum, para abençoar esse momento, né? Para que ela te traga muita riqueza, muita prosperidade, fartura, caminhos. Já vai mentalizando ali as coisas boas. Essa simpatia é muito boa, tá, gente? Sempre, todas as vezes que eu faço, ela para mim me dá muitos resultados, tá? E rápidos, tá? O bom dessa simpatia é que os resultados são rápidos. Você vai fazer o seguinte, você vai colocar aqui dentro da taça todas as moedas, tá? As oito moedas. Vamos lá, vamos colocar na taça. Vou fazer junto com vocês, uma vez, porque essa daqui é para mim mesmo, né? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ora, iê, iê, mamãe o chum, que a senhora me traga muita fartura, muito ouro, muita prosperidade, de minha mãe. Esse presente aqui é para a senhora. Agora eu vou cobrir com mel, tá, gente? Vocês podem botar bastante mel, ó. Bota bastante mel em cima das moedas. Bastante mel. Ora, iê, iê, o chum. Ora, iê, iê, mamãe. Que a senhora venha me trazer muita prosperidade, muitos caminhos abertos. Agora você vai colocar também a gema do ovo. Ora, iê, iê, o chum. Ora, iê, iê, minha mãe. E agora, você vai colocar aqui dentro, tá? Olha que bonito que fica. Você vai colocar ela em cima do prato, tá? E você vai colocar a água. Lembra da água que eu pedi vocês? Então, coloca bastante até ficar na altura bem em cima do copo. Vou tentar colocar aqui para não fazer sujeira. Ó. Bastante, tá, gente? Bastante. Pronto. Já vai pedindo, mentalizando ao chum, a sua prosperidade transbordando, o dinheiro chegando rápido para você, tá? Coloca toda a sua força, toda a sua fé aqui nesse momento. Você vai acender a vela para o chum. Aqui, ó. Você vai acender a vela. Eu não vou acender agora, porque eu vou colocar ele num lugar alto, tá? E aí, eu não vou acender aqui nesse momento. Vou colocar e vocês coloquem num lugar alto aí na casa de vocês, tá? Deixa eu acender aqui, que depois eu já coloco lá no lugar. Só para vocês verem como é que vai ficar. Oxum, receba, minha mãe. Receba, minha mãe, essa oferenda, essa oferta, esse presente. E peço que a senhora me traga muita prosperidade. Caminhos abertos, muito ouro, porque a senhora, sim, é a mãe, é a rainha do ouro, da prosperidade. E a senhora pode me ajudar nesse momento que eu tô precisando. Ora, e aí, Oxum? Gratidão, minha mãe. Vamos fazer dessa forma. Tá dando pra ver daí, né, gente? Vela acesa. Tudo bonitinho, né? Aqui, ó. A vela. Tá dando pra ver? Dá, né? Então, tá. Aí, vocês vão colocar no lugar alto aí na casa de vocês, tá? E vai deixar lá por três dias, tá? Deixa por três dias no lugar alto, acima da sua cabeça, em cima de um armário, tá? E tome muito cuidado também pra não pegar fogo. Tem que ser num lugar que tenha segurança, porque vai ficar lá por três dias, tá bom? Não é necessário você ficar acendendo vela durante esses três dias, não. É só essa velinha amarela só. Isso aqui que vai ficar durante três dias. Passado esses três dias, você vai fazer o seguinte. Você vai retirar. Tudo que sobrou, você pode jogar fora. Não tem problema. Jogar na pia, tá? Em água corrente. Não tem problema nenhum. O que você vai reutilizar aqui é as moedas. Você vai pegar as moedas e você vai dar pra quem precisa, tá? Essas moedas, essas oito moedas, você vai dar pra um pedinte, né? Pra alguém que esteja precisando naquele momento, tá? E o restante você pode lavar e voltar a utilizar. Pronto. Tá feito o seu ritual pra Oxum da prosperidade. Tenho certeza que Oxum vai te trazer muito, muito ouro, muita fartura, muita prosperidade, muitos caminhos abertos. Porque ela é a mãe da prosperidade, a mãe do ouro. Faça essa simpatia com muita fé. Que eu tenho certeza que você terá ótimos resultados. Sempre agradecendo a mamãe Oxum. Então, não esqueça de deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Essa simpatia merece, hein? Ela é muito boa e vai te ajudar muito. E quanto mais like você der no vídeo, mais essa simpatia chega pra outras pessoas que também estão precisando nesse momento. Tá bom? Beijo no seu coração e até a próxima simpatia. Tchau.